E você que é motorista, dá uma olhadinha aí na validade da sua carteira de habilitação, viu? A partir de junho tem mudança para renovar o documento. O Jair Nascimento conversa com a gente agora ao vivo. Jair, uma boa noite para você. O que é que muda na hora de renovar a carteira, hein? Muito boa noite, Thaís. Boa noite, Escolha. E você que está com a gente aqui no SBT Paraná, muda muita coisa e muito provavelmente no seu bolso. Essa foi uma resolução que foi feita pelo CONTRAN, que é um órgão nacional de trânsito, dizendo que além do exame médico, que já é obrigatório para se fazer a renovação da carteira, vai ser preciso fazer a realização de um curso de 10 horas, que pode ser feito presencialmente ou à distância, e também de uma prova de múltiplas questões, são 30 questões, que só pode ser feita presencialmente. Se você passar, a sua carteira vai ser renovada. Agora, caso você não consiga passar na prova, você vai ter 5 dias úteis para refazer essa prova e se assim for reprovado novamente, vai ter que fazer o curso todo novamente aí por completo. O DETRAN aqui do Paraná se manifestou por meio de nota, dizendo que entrou em contato com o CONTRAN para questionar se de fato isso é necessário ou não, uma vez que todos os motoristas portadores de carteira das categorias A e B terão de fazer este curso e esta prova. Para você ter uma ideia, hoje aqui no estado do Paraná, quem vai renovar a carteira tem que pagar R$ 145,55. E como a gente sabe que aqui no Brasil, como tudo funciona, é muito provável que com essa resolução, o valor que você paga para renovar a carteira hoje vai aumentar muito. Thaís Escola. Não, em R$ 145,00 a gente já sabe que é muito caro, não é, Jairo? Para todo motorista aí, você imagina isso para uma família que às vezes não consegue nem colocar comida em casa, a pessoa trabalha com o carro, depende do carro, enfim. Fora tudo que a gente já paga, né? De imposto, de taxa, para a gente ter um carro andando na rua hoje e o combustível que está pela hora da morte. Mais essa ainda. Obrigada, Jairo, pelas informações.